Hora do recado do telespectador, vem comigo aqui, ddd3399111443. A pergunta é, você não mandou mensagem ainda nesse número? Oh... Ah, mas eu não gosto de mandar mensagem, eu acho que é uma chatíssima mensagem. Você acha? Mas não é não, tá? Para de ter esse coração ruim. Eu gosto de jornal, jornal na bancada, não sei o que, não sei o que. Porque está no canal errado, aqui é o balanço geral. Aqui tem entretenimento e a participação do telespectador, ainda mais quando elogio o apresentador. Aí, aí a mensagem ganha destaque. Ddd3399111443. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Aqui é o Mateuzinho de Freidimas, Toflotone. Forte abraço, amigo. Faça como o Mateuzinho lá de Freidimas mandou a mensagem, ficou de boa, não doeu nada e tá tudo dominado. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Matheus Oliveira. Outro Matheus aí, ó. Matheus Oliveira, do Turma Alina. Manda um abraço pra minha mãe, Valdirene. Somos seus fãs. Você e sua equipe são demais. Que Deus os abençoe sempre. Tamo junto, ligado. Aqui no Balanço Geral. É isso aí, eu sempre digo. Juntos, misturados e abençoados. Esse bordão é meu. Quem for usar aí e colocar o nome do programa, favor, registrar, hein? Oi, Nico. Boa tarde. Sou Andresa, do Rio de Janeiro. Quero desejar um feliz aniversário pro meu amigo Edenilto, do Rio de Janeiro. Ele te acompanha pelos vídeos que minha mãe, Maria de Fátima, manda. Um beijo pra ele. Tá lá no Rio de Janeiro. Ele acompanha como? Ele acompanha através dos vídeos que minha mãe, Maria, manda. Ô, gente, você vai entrar agora, Andresa, na fanpage da TV Leste no Facebook. Quer ver o Pantera? Coloca ela aí. O endereço certinho. Vai entrar no Facebook e diz, tá, TV Leste. Olha lá, ó. Vai aparecer lá, Balanço Geral, transmissão ao vivo. Você vai clicar e vai assistir. Você pode mandar o link pra ele pra ela assistir. E tem um DRD. Calma, diretor. O diretor tá acelerado hoje. Eu vou falar do DRD. Calma, não me estressa, não. Cara, não me engano. Eu vou tomar meu cu com nobres ali, né? O homem estressando, não é, não? Como eu estava dizendo, na fanpage você vai copiar o link, mandar o link, ele vai assistir ao vivo. E também, não é, diretor? Tá no DRD também ao vivo, é. No DRD aí, ó. Diário do Rio Doce. Ó. Tamo junto. Alô, bebiano. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Eu estava bem. Tô melhorando. Os parabéns hoje vão para o meu primo Everton e meu sobrinho Marcos. Dê um balanço pra eles agora. Balança os aniversariantes aí, ó. Abraço a toda a equipe. Deus abençoe. Marlúcia Mota. Um beijo pra vocês. Temos uma doutora aqui, ó. A Lucinha mandou. Vamos ver quem é. Oi, Nico. Tudo bem com você? Tô melhorando, graças a Deus. Aqui é a Lucinha do Conjunto C. Amo o seu programa. E eu amo a sua audiência. Sabia? Olha o que que ela diz lá, que eu não sei de falar aquela palavra. Fala. Você é o que que ela falou ali? Bem alto. Sensacional. Minha nota pra você é... Meu... Nico. Oi. Hoje é aniversário da minha amiga e irmã em Cristo. A princesa Emily. Ela é princesa? Ela é princesa mesmo, ó lá. Ela é uma menina diferenciada e muito especial pra mim. Gostaria que você mandasse os parabéns pra ela. Aí está a Emily. Emily Dutra. A princesa Emily Dutra. Ao vivarço aqui no Balão Geral. Recebendo, então, os cumprimentos da Lucinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Segunda-feira foi aniversário do meu filho Leandro. Nico, você é seu nota mil. Somos do Nova Vila Bretas. Obrigado. Tá aí o Leandro numa vida ruim. Nosso Deus. O sol batendo nele. Sai do sol, Leandro. Vai queimar a sua pele, rapaz. Enquanto sai dali, vai trabalhar? Não, vai pra churrasqueira. Come três pedaços de carne, pula na água de novo. Tipo um... Isso aqui é vida. Leandro, nós não temos inveja de você, não, tá? Mas... Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia, firme e forte. Seu programa é nota mil. Eu sou o Pedro Henrique, daqui da cidade de Itaipé. Não perca a sua programação. Nico, manda um abraço pra minha esposa Yasmin e minha filha Débora Kelly. Que Deus abençoe você e sua equipe. Viva Itaipé! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Olha lá, na hora de... Com as imagens do JK. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hã? Boa tarde. Vem nas nuvens, olha lá. Sou a Edivane. A avó da Sofia e da Laura. Estamos ligadinho no BG. Vocês são mil. Nico, elas adoram sua dancinha. É mesmo, talvez eu faça uma dancinha hoje. Na hora de encerrar o jornal. Talvez. Vamos negociar primeiro com o Bebiano. Que esse diretor aí é meio pesado. Ele é bem enjoado. É, ele é bem enjoado. O dele é certinho, olha. Oi, Nico. Manda um abraço pra minha avó Creuza. E pro meu vô Tião. Vô Creuza e vô Tião. Receba o beijo da Beatriz. Beatriz é o nome da minha caçula. É, aí, olha. Tamo junto!